Oi, gente maravilindas! E aí, como é que vocês estão, hein? Então, se você chegou agora e não me conhece, eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma bolsinha japonesa fofinha, maravilinda. Bem, aqui eu tô usando o 100% algodão. Eu cortei dois tecidinhos, ó. Um quadrado de 20 por 20. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Não precisa colocar manta, tá? Vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui, ó, pra desvirar. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Ó, então, gente, passei a costurinha aqui, ó, e deixei aqui essa aberturinha. Aí, aqui, ó, eu vou tirar essas pontinhas. Ó, tirei as pontinhas. Aí, agora, eu vou virar. Eu vou fazer aqui os cantinhos, assim, ó. Ó, eu puxo bem assim, ponho minha unha aqui, ó, e já vou fazendo os cantinhos bem feitinho, tá? Aí, você pega um pincel, um palito de churrasco, não sei, e faz os cantinhos. Ó, prontinho, gente. Aí, agora, eu vou no ferro e vou passar. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Ó, prontinho, gente. Fui no ferro, quebrei todas as costuras. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, em toda a volta. Tá vendo aqui? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Ó, prontinho. Passei a costura. Aí, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar aqui, assim, ó. Ponta com ponta. E vou fazer uma marcação aqui, ó. Um quadradinho de oito e meio por oito e meio. Aqui, bem direitinho. Ó. Vou pegar aqui a minha régua e vou fazer essa marcação aqui, ó. Oito e meio por oito e meio. Ó. Ó, isso aqui apaga com o ferro, tá? Aí, agora, eu vou virar essa parte aqui, ó, pra cá. Ó, vou prender aqui, ó. E o outro lado também, ó. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Aqui e aqui. Aí, depois, eu fecho todo mundo, ó. Aqui e aqui. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Aí, aqui, ó, eu vou fazer duas costurinhas. Aproximadamente um centímetro. Aqui e aqui. Ó, feito isso. Aí, aqui, eu vou unir aqui, ó. E vou passar uma costura aqui e aqui. E aqui. Ó, prontinho. Eu passei essas duas costurinhas aqui, ó. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Ó, prontinho, gente. Passei essa costurinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Depois, apaga com o ferro. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou trazer essa parte pra cá. Ó. Vou descer ela aqui, ó. E essa ponta. Ó. Vou prender aqui. E essa outra também, ó. Tá vendo aqui? Ela é aqui, ó. Eu vou descer ela. E essa aqui, vai encontrar com essa aqui, ó. Tá vendo aqui? E essa aqui, ó. Vem pra cá. Ó. E essa outra, vem pra cá, ó. Aí, agora, eu vou pegar uma agulha com linha. E vou unir essas duas pontas, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um ponto aqui. Ó. E aqui também. Agora, aqui, ó. Eu vou colocar um botão aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Tá vendo? Tá vendo? Prontinho. Prontinho. Fiz um lado. Aí, agora, eu vou fazer o outro, ó. Eu pego aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Prontinho, gente. Prendi aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aí, agora, aqui embaixo, eu também vou dar um pontinho. Ó. Eu pego aqui a agulha e linha. Vou dar um pontinho aqui embaixo, ó. Ó. Dei nesse aqui. Aí, agora, eu vou no outro. Ó. E fica assim. Tá vendo? Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Um pedaço desse cordão. Vou cortar aqui, ó. Aproximadamente. 50 centímetros. Ó. Eu ponho aqui, ó. Aí, eu entro aqui, ó. Saio, entro novamente. Ó. Vou pegar mais 50 centímetros. Ó. Eu entrei por esse, né. E saí aqui. Aí, agora, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou entrar aqui, ó. É um pra lá, outro pra cá. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Olha isso. Olha como fica fofinho, gente. E aqui, ó. Você dá um nó. E fica assim. E fica assim. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó. Uma pedrinha. Não sei. Tá bom? Ou então, você coloca só um mesmo. Assim, ó. Deixa eu tirar um aqui pra vocês verem. Ó. Se você quiser colocar só um lado, também fica bonito. Tá vendo aqui? Eu acho que fica melhor um, né, gente? E aí? O que é que você acha? Dois ou um? Melhor um, né? Então, é isso. Aqui tá finalizado. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui você coloca a sua moedinha. Ó. Tá vendo aqui? Aí, aqui, eu vou deixar um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.